Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô fazendo o meu primeiro vídeo do meu canal, que é o apartamento 501. Eu espero muito que vocês gostem do canal, porque ele foi criado com muito carinho pra passar conteúdo pra vocês. Meu dia a dia, minha rotina, as coisas que eu gosto de fazer, né? A gente vai estar interagindo por aqui, tá certo? Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra receber os vídeos em primeira mão, viu? Não esquece de deixar seu like, que é muito importante pra mim. O YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai indicar o vídeo pra outras pessoas, tá bom? E vem comigo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, um tour do meu apartamento, né? Pra vocês conhecerem meu cantinho, saber onde eu moro, né? Ficar mais familiarizado com a gente, tá certo? E eu espero que vocês gostem muito do vídeo e vão comigo. Bom, gente, vamos começar nosso tour, né? Pelo apartamento. Aqui é a única porta que o apartamento tem, né? Ele é um apartamento em conceito aberto. Então, a gente chega no apartamento e a gente já tem essa visão. Que no caso é a cozinha conjugada com a sala, né? Gente, tem um ano que eu tô morando nesse apartamento, eu ainda não fiz muita coisa de decoração nele, não. Esses móveis meus ainda são antigos, eu não comprei ainda nada assim de novo pra estar decorando o apartamento, não. Tá certo? Mas conforme tiver mudanças, a gente vai mostrando pra vocês. Bom, aqui eu tenho essa mesa. É uma mesa muito bonita. Só que eu não gosto dessa cor aqui no tampo. Eu acho que ela fica muito igual, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu comprei um adesivo da cor dessa madeira aqui. E eu vou tá colocando, aplicando o adesivo aqui em cima. Então, ela vai ficar madeira com esse tom de bege. E aí, ela vai ficar muito bonita. Pra cá, a gente tem a minha geladeira, né? Com imãs de fotos de lugares que eu já visitei, que eu já morei, né? Aqui eu tenho recordações de viagem, fotos de família. Eu gosto muito de colecionar essas coisas. E aqui a gente já vem pra minha cozinha. O meu garrafão de água com a minha bomba. Aqui tá uma decoraçãozinha. Ali é um papel de parede, gente. Porque a parede aqui, ela é de gesso. E ali fica o fogão. Então, se eu cozinhasse ali, ia ficar espirrando gordura. Esse apartamento é alugado, que eu acho que eu já falei. Então, eu combinei com o proprietário de tá colocando esse papel de parede. Ele autorizou, de boa. E ficou muito bonito. Que ele imita uma pega, né? Que ela pega canjequinha, entendeu? Aí, aqui é o meu fogão, meu cooktop. Mas, gente, não gostei da experiência de ter um cooktop. Entendeu? Porque quando eu comprei o cooktop, eu queria comprar o forno. Só que o forno é muito caro, gente. Entendeu? Então, eu acabei não gostando da experiência de ter um cooktop. Né? Eu pretendo voltar a ter um fogão. Mas, vamos ver quando é que isso vai ser possível, né, gente? Aqui é a minha pia. Tá tudo ajeitadinho. Tem umas loucinhas aqui, mas eu não vou mentir. Elas ficam aqui mesmo, gente. Porque, assim, eu só tenho um armário. Pra guardar minhas coisas todas. Esse armário aqui, gente, foi eu que fiz. Ele é basicamente uma gaveta. Você puxa ele, ele sai inteiro. Né? Aí, aqui dentro fica o meu botijão. Algumas panelas. Foi eu que fiz esse armário. Aqui, vindo pra cá, é minha lavanderia. A máquina, com algumas loucinhas secando. Meus panos de prato também estão secando. Aqui fica a minha sapateira. Mais vasilhazinhas plásticas. Como eu disse. Gente, desculpa, viu? Que é o encanamento da vizinha. Que ele desce bem aqui. É... Por cima do meu... Continuar aqui o nosso tour, né? Aqui o meu armário. Aqui tem algumas canetas que eu coleciono. Depois eu faço um tour pelas minhas canetas. As bebidinhas. Este sofá retrátil e reclinável que eu amo. Ele tem dois metros de largura. Dá pra dormir aqui, gente. Não vou mentir. Tem vez que eu durmo aqui assistir em televisão. Uns quadros, umas decorações. Né? Vindo pra cá o meu rack. Bem simples. Mas eu gosto dele. Ele é bem simples. Eu tenho aqui um cacto, né? Uma palma, na verdade. Né? Aqui também tem esse quadro, que é um Buda. Alguns potinhos. A minha torradeira. Banana, que eu amo. Aqui a minha varanga, gente. A visca do meu apartamento. É uma varanga em L. Pra quem não sabe, eu moro na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Até essa visca aqui. E aqui. Gente, ó. No centro aqui. Aqui, gente, ó. Aqui. Ixi. Aqui. É o centro da cidade. Aqui é a mata do Clambeck. Uma mata linda, maravilhosa. Eu amo. Aqui é bem sossegado, gente. É bem gostoso. Voltando aqui pro apartamento. Aqui é a minha palmeira rafis. Eu ganhei essa palmeira, gente. Ela tá linda. Adoro caveira. Aqui são as minhas entidades. Eu sou umbandista. Aqui é a Exu. E aqui é a minha pombagira. Maria Farrar. Aqui. Tem duas prateleiras. Eu também coloquei. Uma decoração. Minhas canetas. Aqui é o banheiro. Simples. Normal. Aqui é o espelho. Ó, gente. Uns quadrinhos. Uma decoração. Bem simples, gente. Aqui é um quarto. Não tem nada. Só tem mesmo o meu escritório. Meu notebook. Minha mesinha. Né? Ali é uma baguncinha. Aqui ainda é da mudança. Essa sacola aqui é pra fazer doação. Meu varal de roupa que eu deixo aqui. E o meu guarda-roupa, gente. Eu tive que tirar as portas. Por quê? Quando eu mudei pra esse apartamento, eu vim de São Paulo, gente. Quem sabe que como é que é a mudança de estado pra estado, é muito complicado. Eles acabaram com meus móveis. E já era um guarda-roupa muito usado. Então, o que que eu fiz? Eu tirei as portas. Eu fiz ele como se fosse um closer. E ficou muito bom. Porque aqui em Minas Gerais é muito úmido. Vocês podem ver? Que eu não sei se vai dar pra ver. Ó, a parede. Tá vendo, ó? Ela já começou a estufar. Tá vendo? Ó. Por causa da chuva, gente. Aqui é muito úmido, né? Então, eu deixo essa janela aqui aberta. Mas, às vezes, venta muito. Não tem como ficar aberta. E aí, eu acabei tirando as portas do guarda-roupa. Mas, eu gostei muito. Ficou muito interessante. Ficou muito bom. Tá vendo? Tá arrumado, bagunçado. Não sei o que que é isso. Mas, eu me viro que eu... É assim que eu me acho, gente. Viu? Assim que eu me localizo. Assim que eu me acho. Mas, não tá tão bagunçado, não, né? Tá? Tem coisa pior. Aqui é o meu quarto. Eu lá no espelho de novo. Aqui é a minha cabeceira. Tem umas coisinhas. Né? Uma foto minha. Meu gatinho da sorte. Meu Buda. Né? Quando eu ligar minha lâmpada. Aqui é minha lâmpada. Ela muda de cor. Aqui é a minha cama. Aqui é a minha cama. Uma cama de casal. Aqui foi um móvel que eu fiz. Pra colocar a televisão em cima. Porque tem época que eu gosto de dar televisão no quarto. A prateleira, o rapaz veio instalar pra mim. Né? Ali é a minha cômoda. Janela. Eu não sei como é que é o nome desse bichinho aqui. Mas, eu chamei de cabigueiro. Mas, ele tem outro nome. Entendeu? Se eu não me engano, é mancebo. Mas, me corrijam se eu estiver errada. Essa cabeceira, gente. Ela imita o Capitone. Mas, ela não é uma cabeceira de Capitone. Ela é um adesivo. Viu? Aqui é minhas roupinhas de cama. Ó, gente. Ela é um adesivo. Tá vendo? Mas, ela imita perfeitamente uma cabeceira Capitone. E ficou muito legal. Aqui é a minha cômoda. Com os meus perfumes. Minhas coisinhas de cuidar da sobrancelha. Tesoura, alicate de unha, cortador. A navalhazinha pra fazer a sobrancelha, né? Creme de mão, creme de corpo. Perfumes. Tem bastante perfume. Eu sou louca desse perfume. Aqui, alguns relógios. E uma cômoda. Essa cômoda era da minha mãe. Minha mãe me deu pra mim. Que ela não usava mais. E esse móvelzinho, eu usei as portas. Aquele guarda-roupa, lá do outro quarto. Eu usei as portas do guarda-roupa e fiz esse móvel. Entendeu? Pra colocar a televisão em cima. Às vezes, eu boto ela aqui no quarto. Né? Final de semana. Às vezes, eu quero assistir uma série. Eu coloco ela aqui no quarto. E fica bem legal. E aqui é o outro ângulo da minha cama. Um quarto bom, amplo, gostoso. Meu cobertor. Que esses dias tá fazendo frio. E é isso, gente. Aqui é o meu cantinho. Aqui é a minha casa. É o apartamento que é alugado. Como eu já falei. Mas é um lugar que eu gosto muito. Gosto muito do bairro. Né? E aqui é outra visão. Quando eu me acordo. Essa aqui é a primeira visão que eu vejo no meu dia. Dou de frente para as minhas antigades. Que cuidam de mim. Me protegem. Laroiê churro. Laroiê pombagira. E é isso, gente. E o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Viu? Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para vocês estarem assistindo outros vídeos que a gente vai estar postando. Tá bom? Um abraço para você. E fiquem com Deus.